Estamos aqui no portal Marconosporte, patrocinando o portal e a previsão do tempo, imobiliária Steinhaus Jurerém Internacional, compra, venda, aluguel de imóveis, imobiliária Jurerém Internacional Steinhaus. Então vamos agora ao nosso tempo, que realmente fez uma tarde bem fria. Tivemos aí na capital um vento sul que soprou com força, ficou nublado praticamente a tarde toda, a máxima ficou em 17 graus, agora já estamos aí com queda na temperatura. Na imagem satélite nós temos neblosidade já limpando aqui no extremo oeste, mas ainda bem fechado na capital. E vamos ter para amanhã mínimas aí de 8 a 11 graus, extremamente baixa para novembro, e à tarde na faixa aí dos seus 18, 21 graus de máxima, vai ser um dia frio. Entre sol, céu azul, períodos de nublado, não dá para descartar alguma garoa de tarde. Mantenha a tendência de tempo bom também na quinta, sexta e fim de semana. Hora nublado, hora sol, céu azul, eventualmente alguma garoa, maior par do tempo é aproveitável. Pode ficar também entre 8 e 11 graus na quinta e talvez sexta-feira, no sábado um pouquinho mais quente, mas ainda bem baixo para a época do ano. E as tardes ficam na faixa de 20 a 23 graus. Vento sul hoje, vento sul amanhã, provavelmente na sexta e sábado, sul a sudeste e leste. É uma massa de ar frio espetacular pelo tamanho e a duração. Tivemos neve aqui no Morro da Igreja e chuva congelada em São Joaquim. A mínima hoje chegou a 0,4 negativo no Morro da Igreja e a máxima ficou em 19, 20 graus lá no Itapiranga. Realmente um dia muito frio de novembro. Então não deixe de acompanhar o Marconesporte para ver amanhã como é que vão ser as temperaturas no estado. Pode ser até recorde em muitas estações. Da Climatera, Ronaldo, Coutinho.